Tá vendo esse jóinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Mas peguei Murilo Couto, fomos fazer um evento numa chácara, mano. Quando a gente chegou, mano, os caras já estavam dançando trenzinho, assim, bebaço na frente, assim, no palco, tá ligado? Aí a gente falou, não, a gente não vai entrar. Não, pode entrar, que não sei o que lá, mano. Aí a gente entrou, começou a tocar o caralho. O Murilo Couto encarnou num cara, mano. Começou, não, porque você é gordo, porque você é barrigondo. Olha essa orelha, parece um prato fundo. Falou que era o cara, era o dono. Que beleza. A mulher fez assim pra gente, a gente saiu com, tipo, 20 minutos, a mulher chorando foi mandada embora. Caralho. Eu sou o rei de pegar evento 1. Rei de pegar evento 1. Aí essa mulher anda de bike hoje em dia. É. Eu sou o rei de fazer risadaria metromawá, sabe? Puta, eu sou o campeão disso. Cara, uma vez a gente foi fazer o Amar lá, o Beraba lá. E antes da gente entrar, teve uma homenagem à mãe de um diretor que tinha falecido. Boa! A gente subiu, nossa, aquele climaço, assim. Todo mundo comendo triste. A senhora a maior querida na cidade, né? Não, é a mãe do diretor, do principal diretor lá. Todo mundo chorando. Ela era boa mesmo. E agora? Tá risada. Que humor. Ela lembrou disso. A gente tava gravando a série. Esse aí foi bom. Esse foi bom. Eles iam fazer um evento online. E eu falei, vai ser uma bosta, certeza. O evento online é muito bom. A gente parou a gravação porque eles tinham que entrar, tinha horário pra entrar na live. Acabou. E aí, vamos gravar. Aí eles falaram, mano, mudou tudo. Eles iam ter três sessões, né? Era tudo online. Foi tão ruim online que a gente falou, vem aqui pra ver se é menos pior. E os dois com a carinha de gol contra. Mas como fica? Não vai dar pra gente continuar gravando o episódio porque a gente tem que ir lá fazer o evento agora. Caralho, os caras vindo ao vivo. Os caras chegando. Ah, você era ao vivo. Volta pro online. Volta pro online. Nossa, que chato, mano. Volta pro online. Não, e era um teatro, tipo, uns 400 lugares, o lugar ao vivo. Era pra ter feito ao vivo desde o começo. Não era pra ter sido online. Cheio, cheio. Super gostoso, mano. O lugar. Nossa, o online foi horrível. O online foi bom. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Tchau.